A fazendeira, sua filha e o burro. Há muito tempo, uma fazendeira tinha um burro que já estava velho e não conseguia trabalhar. A fazendeira e sua filha resolveram levar o burro para a feira da aldeia e vendê-lo. No dia seguinte, elas pegaram o burro e começaram a caminhar em direção à feira. Enquanto caminhavam, alguém da aldeia riu alto delas. Ha ha ha! Olha para elas! Elas têm um burro e ainda assim estão caminhando? Para que serve o burro? Ao ouvir isso, a fazendeira pediu a sua filha que se sentasse no burro. Ok! Elas andaram um pouco mais ao longo da estrada e ouviram três mercadores sussurrando. Oh! Veja que filha cruel! Ela está montada confortavelmente no burro enquanto sua mãe caminha esta longa distância. Ela deveria ter vergonha de si mesma. A filha se sentiu culpada. Ela desceu do burro e pediu sua mãe que se sentasse apenas para agradar os mercadores. Mais adiante, elas encontraram uma mulher carregando a sua cesta de compras. Ela perguntou à fazendeira, por que você está sentada no burro enquanto sua filha anda? Ela disse, o burro parece forte o suficiente. Por que vocês duas não se sentam no burro? A fazendeira aceitou? O que? Até logo! Mais tarde, um grupo de pessoas na estrada comentava. Olha o burro, coitado! Tanto peso em seu ombro! A fazendeira e sua filha ficaram tristes pelo burro e tiveram uma ideia. Elas amarraram as pernas do burro e o carregaram. Quando elas chegaram no mercado, todos caíram na gargalhada. Até o burro ficou envergonhado. O burro começou a chutar. Até se afastar para livrar da corda, ele correu para a ponte. Assustado, o burro se moveu de um lado para o outro. E acidentalmente, o burro caiu no rio. Ao tentar agradar a todos, ela não agradou a ninguém e perdeu o burro para sempre. E acidentalmente, o burro se moveu de um lado para o outro. Se você gostou do vídeo, compartilha. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like.